A Série D do futebol brasileiro foi criada em 2009 e desde então muitos clubes que já foram da elite despencaram até o nível mais baixo das divisões nacionais. Confira a lista neste episódio. Os casos mais recentes foram de Paraná e Santa Cruz, que acabaram de ser rebaixados da Série C e no ano que vem terão que disputar a quarta divisão. A situação é preocupante porque a Série D não é uma competição garantida e o funil é muito grande com 64 clubes brigando por 4 vagas de acesso. Além disso, com exceções dos que foram rebaixados no ano anterior, nenhum outro clube tem vaga assegurada na quarta divisão. Ou seja, caso Paraná e Santa Cruz não consigam acesso em 2022, eles só vão disputar a Série D em 2023 se conquistarem a vaga através dos estaduais. A queda do Paraná é a que mais chama atenção, que o clube estava na Série A em 2018, quando foi rebaixado. A equipe ainda se segurou na Série B em 2019, quando brigou pelo acesso, mas em 2020 foi rebaixado novamente e agora em 2021. A caminhada do Santa Cruz começou em 2016. O clube reencontrava o auge ao disputar a Série A, porém a equipe já caiu no primeiro ano e repetiu a dose na Série B em 2017. Depois disso, passou três temporadas lutando na Série C, até que foi rebaixado novamente neste ano e terá que jogar a quarta divisão em 2022. Acontece que isso não é uma novidade para o clube. O Santa Cruz já sofreu uma sequência ainda pior. Isso porque entre 2006 e 2009, o time despencou da Elite para disputar a Série D. Foram três quedas seguidas. Participante da Elite novamente, o Juventude conseguiu ressurgir depois de ir do céu ao inferno entre 2007 e 2010. Em 2007, a equipe de Caxias caiu para a Série B e voltou a ser rebaixada em 2009. A participação na Série C durou apenas um ano, pois no final de 2010 caiu mais uma vez agora para a Série D. A história da América de Natal até teve um pouco de resistência, mas também chegou a levar o clube para o fundo do poço. O time caiu para a Série B em 2007 e foi rebaixado para a Série C em 2010. Porém, a equipe de Natal se recuperou e subiu para a Série B em 2011, mas aí veio um novo rebaixamento em 2014 para a Série C e uma queda para a 4ª Divisão em 2016. Já o Joinville teve uma queda em sequência de 2014 até 2017, saindo da Série A e indo direto para a Série D. A situação mais crítica foi a da portuguesa. O clube foi rebaixado nos tribunais em 2013 por uma escalação irregular. A crise econômica atrapalhou também e a Lusa desceu para a Série C em 2014. Sofreu uma nova queda em 2016 para jogar a Série D. Porém, o pior ainda estava por vir e o time que foi vice-campeão brasileiro ficou sem divisão nacional entre 2017 e 2020. A lista pode ser ainda maior se acrescentar clubes que disputaram o Brasileirão nos anos 80 e 90 antes do surgimento dos pontos corridos, como são os casos de ABC, Bangu, Campinense, Inter de Limeira, Gama e tantos outros que já disputaram todas as quatro divisões do futebol brasileiro. Obrigado.